O que fez, garoto? Uma coisa horrível. Eu não quero falar sobre isso. Ótimo. Não queremos ouvir também? Peraí, Timão. Nós podemos ajudar? Só se pudesse mudar o passado. Sabe, garoto, em horas como essa, meu amigo Timão aqui diz, você deve pôr o seu traseiro no passado. Não, 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 não. Ah, que dizer? Não pense pra não doer a cabeça. É, você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada pra evitar, certo? Certo. Errado. Quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas para o mundo. Mas não foi isso que me ensinaram. Então talvez precise de uma nova lição. Repita comigo. Ratuna Matata. O quê? Ratuna Matata. Isso é sem problemas. Ratuna Matata. É lindo dizer. Ratuna Matata. Se vai entender os seus problemas. Você deve esquecer. Isso é viver. É aprender. Ratuna Matata. Ratuna Matata.